Libra! Tudo bem com você, Libra? Como você está? Essa é a sua energia diária. Vamos ver aí o que você vai vir vibrando, desejando, sonhando e emanando o universo. Bora lá então ver a sua energia. E veio pra você aqui alegria, né? Espontaneidade aí, pureza, gravidez, energia de gravidez e bons sentimentos. Alegria aí de viver, criatividade, novos projetos e renovação aí, né? Ops, 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 muitas energias viram aqui. Sinto muito, mas não, pode ir. Veio também a simplicidade aí de enxergar a vida como uma criança. Não permita aí que nada e ninguém, hein? Tire o seu brilho, olhe a sua vida, a sua volta, né? A sua vida aí, a sua volta, né? E veja o quanto você já aprendeu e virou uma cartinha aqui. E bom momento aí pra aprender, né? E bom momento também pra trabalhar a cura aí da sua criança interior. Libra! Bora lá então trabalhar a sua criança interior. E também você receberá aí uma recompensa ou penalidade justa com base em as suas ações anteriores. Então vai de acordo com o que você fez até então. O que você fez, Libra? Você foi justa ou foi injusta? Então a sua recompensa vai vir aí de acordo com o que você fez, com aquilo que você praticou nos últimos tempos aí, né? Sim. E bora lá. Não adianta ficar lamentando também aí pras coisas que já foi na sua vida, né? O passado lá está. Por algum motivo o passado lá está no passado, não é? Porque senão faria parte do seu presente, não é? Se é passado, não deixa ele lá. E bora lá. Enxuga essas lágrimas. Não fica pensando no passado, o que foi, o que deixou de ser. E a vida segue. Bora lá seguir a sua vida. E não adianta ficar se lamentando e chorando, porque não vai trazer o seu passado de volta. E mesmo se trouxer o seu passado de volta, você não vai querer vivenciar tudo o que você vivenciou, né? De novo. Mesmas dores, mesmas perdas, mesmas angústias, mesmos choros, as mesmas humilhações e assim por diante. Então, deixa ele lá. E a vida segue. Ah, eu não posso, eu não consigo. Consegue. Todos nós somos capazes, todos nós conseguimos. Basta você querer e você consegue. Ah, mas é difícil. Sim. Quem disse que é fácil? Não é fácil, não é difícil. Mas bora lá que você consegue. Creia, creia, medite bastante, ore bastante e busque aquilo que é bom pra você. E bora lá. Seguir em frente e precaução aí pra você nesta quarta-feira. Libra, cuidado com imaturidade e responsabilidade com o comportamento infantil. Ingenuidade aí é lidar com o seu dinheiro. Não empreste dinheiro pra nada e pra ninguém. E se você tem filhos pequenos aí, cuidado com os seus filhos. Esteja atento. Sempre observando eles, né? Ou ele ou ela, né? Principalmente quando estiver brincando fora da sua casa, né? Pode estar, ah, mas está na frente da minha casa. Mesmo assim, preste atenção, fique sempre atento, né? Pra que nada aconteça aí de ruim para com os seus filhos ou filha e filho e assim por diante, certo? E a justiça aí se moverá mais lentamente do que você gostaria. Se você estiver aí esperando por uma recompensa, vai ter atraso. E se você ganhou aí uma penalidade, pode pensar aí que escapou dela. Mas você nunca fica parado do seu karma, não é? Você pode se escapar aí da justiça dos homens, mas da justiça divina ninguém escapa. Essa é a lei da vida e serve pra todos, sem exceção. E vamos ver aqui o que as faldas vêm trazendo pra você, de alerta pra esta quarta-feira. E quando vem aqui pra você, conecta-se com a natureza. Você fica rejuvenescida, rejuvenescida e inspirada aí ao passar o tempo ao ar livre. Bora lá então buscar um campo aberto, a lei livre aí pra você estar aí meditando, olhando e... Um tempinho aí pra você poder se esparer, né? Das problemas, das preocupações e assim por diante. Gratidão, Libra!